Beleza? Aqui é o Ricardo. Tô trazendo mais um vídeo de Free Fire desse canal, porque quem assiste meu canal principal, eu não consigo postar mais vídeos. Isso! Não sei como eu consegui postar aquele aviso. Eu conversei com o YouTube, ele não vai, não sei porquê. Eu tive que traduzir no tradutor. Ele disse que deixava o postar só um vídeo para avisar. Então, eu tive que ir no tradutor, mandar mensagem para ele em inglês, que para quem não sabe, o YouTube do Brasil é nos Estados Unidos. E a empresa original é lá na China. Mas tudo bem, né? Mas eu não posso ficar sem postar vídeo. Faz três meses que eu não posto vídeo nesse canal, porque eu tava trabalhando no meu canal principal, que eu perdi na moral. Tinha tantos vídeos maneiros. A internet tá boa, hein? Mas só que não. Meu celular não presta para gravar jogando. Sem gravar até que não trava tanto. Mas gravando trava muito. Olha isso! Por que a gente não enviou o celular. Por que? Por que? Olha! Olha! Eu nem cliquei. Abri a mídia e abriu. E eu tô com a minha arma preferida. Se eu tivesse dinheiro, eu jogar no computador. É, no computador dá vantagem. Joga no computador. Pra vocês que não sabem. Aí tá bom. Lá tá travando. No computador dá vantagem. Aí vem a pessoa. Ai, cara, não dá vantagem. Nada. Joga no computador, vai morrer igual um boot. Só se você não tiver um mouse. O mouse que tem lá. Na internet é cem reais. um mouse gamer rapaz 7 reais e vocês estão entendendo não eu to dizendo que dá vontade porque é um mouse gamer tem um mouse que tem um monte de luz e a luz é a mais forte então quer dizer que o dpi vai ser muito alto então só puxar assim um pouquinho a mira só puxar um pouquinho a mira já tira uma cabeça meu filho o computador da vantagem por causa disso enxergar mais pixels aí dá vontade mas eu vou eu vou juntar dinheiro que eu tenho que editar meus vídeos eu já não tenho paciência de editar vídeo no celular se você ver os meus vídeos passam é tudo editado com o tambien mas agora eu já cansei todo dia colocando foto no vídeo eu cansei comprar um computador editar meus vídeos tem cara ali vou dizer uma coisa que acontece muitas vezes comigo é meus amigos falam que eu nunca vou aprender a jogar que eu nunca vou ser bom mas nunca desiste velho nunca desiste dos seus sonhos se você tem um sonho tipo ser pro play em algum jogo ser bom no jogo não desiste se alguém dizer você não vai conseguir você finge que não escuta e lute por isso velho lute por isso porque eu recebo muitas críticas já fui xingado em muitas coisas muitas coisas galera muita gente olha olha já disse ah você é muito noob ricardo mas eu não dou ouvido eu finge que não escuto e luto luto pelo que eu quero ganhar dinheiro pra ajudar minha mãe né pensar logo eu tô com muito dinheiro vou comprar um computador não ajuda a tua família é ajuda a comprar mais coisas pra casa e depois compra um computador alguma coisa então primeiro faz isso tem que ajudar a sua família e não só a família e seus amigos todo mundo que você puder ajudar você ajude e é isso e é isso é isso tem que ajudar tchê eu sei tô te motivando eu sou ruim eu sou ruim não você é ruim cara você é ruim mas quando eu ficar bom aí todo mundo vem se eu vem se eu vem se eu ajoelhar nos meus pés só vai querer jogar comigo quando virar bom ou quando ficar bom eu já acho que eu sou bom né mas eu fiz muito mal eu cheguei mestre tem cara ali ai tem cara do ar jogar granada tá travando o celular e ainda agradeça agradeça o celular que você tem pela mãe que você tem agradeça por tudo que você tem a vida é quinta a vida é curta é isso mesmo a vida é curta muito curta eu só atravou não tem nada não vou terminando por aqui fui ter que postar o vídeo e esse foi meu desabafo tchau 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 tchau